Abertura 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 Um bandolhão, onde está seu coração? Naca mudação, naca mudação Sabão garantido, né? Queijo, uma chefe de café Nobody knows everybody But everybody knows that thanks But everybody knows that thanks Love, 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 love Jeter, um ju-tu-ju Alça ju aqui, cheirinho da leque Azeite no bacalhau Trato do pini, pachete para ti Nas águas do seu cabral Nana concheta, ricola da paventa E pizza de macarão Ramos, um frito, chucu dos bons Chocos pra doce, alemão Cinturinho de chão, pastel com pique-pom Pacote de mandari Alvo, dor, agul, carburro do agul Saí, salem, salim Ora, beijãozão, de lá do escatumão E era um sartumbi Marajá, com marajó Só mesmo aqui Baratim-pum, com baratim-pum Rolê!